e aí galera eu eu ia só fazer aqui uns uns paranauê aqui de repente tava saindo pela porta ali que o senhor falou que quer abrir e aí apareceu a freia com você aqui vai ajudar a freia só para saber só cuidado atrás de você bate com o escudo então qual é a nova arma uma lança ela tem os poderes do draupinir interessante vamos podemos conversar no trem mas eu me preocupo para ser sincero a gente forjou uma arma para matar um deus dá pra dizer que você está quase voltando a ser o que era isso assusta você ajudar o meu deus violento eu tô assustado por você cara essa lança pode começar uma guerra se isso não te preocupa a freia deve ter razão os gigantes queriam você ver se tem alguma coisa aqui aqui onde eu lutei com os bichos os jacarezão agora vamos ver o que vai vir né eita mas que uma termita que eu te sobrevirei caraca velho eu tô muito mal toma aí híter fritter nossa o problema é os bichos que ficam junto ali vem comigo Caraca, véi! Ah! 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 Oh, God! Ah! Cuidado! Três de vocês! Pé, toca! 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 Pé, deixa eu ver se dá pra upar Já tá no nível maior Ok Pé, ok Pé, eu vi uma coisa E é isso E é isso Não estou deixando só Perto Perto, de frente Deve dar pra chegar lá com a sua lança Por aqui Outra lápide É, eu vou tentar só por tentar Tá, né? Eu falei Eu falei Eles são muito OP Isso aqui eu volto depois Oh, grandão Fale Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar achar Eu vou tentar Vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Não, que bobagem O que? A charada do Brock Qual é a coisa que fica maior Quanto mais você tira? Vou vencer o Paracazum Se está tão irritado assim Ele já venceu É verdade É verdade Acho que é aqui pro outro lado Tem uma área lá que eu não consegui acessar Porque tinha esses negócio de vento aí Só que eu não conseguia subir, né? E aí, amigão? Na boa Espero que você tenha perdoado aí o nosso amigo aqui Que só fez cagada Ele está precisando fazer um trocamento dentário aí, hein? Lá no fundo da área Cara, o jogo cada hora está surpreendendo cada vez mais Ali, ó Como que eu vou conseguir Acertar Esse corvo aí? Pergunta Ah, era aqui, ó Ah, eu devia ter ido... Comprar... Deixa eu ver aqui, ó Antes eu não conseguia acessar a área aqui, né? Tem alguém aí? O que você quer? Bom... Resumindo... Um tesouro Ele está bem ali, pra ser exato Eu e o meu filho Viemos pra essas ilhas pra descobrir riquezas Mas... Eu achei que era perigoso, então eu vim sozinho E... Bom... Eu... Tinha razão É por isso que você não partiu? Eu acho que o meu filho... Foi atrás da segunda metade do tesouro Por favor, achem ele E me digam o que aconteceu Se quiserem uma recompensa Podem ficar com o tesouro Não me importam mais Nós éramos marinheiros Os restos são antigos O filho dele com certeza já se foi Não nos custa ter certeza Désimo? Um pouco pra gente conseguir A roda d'água não está recebendo água Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Might Estou aqui em... O Moshweimheim Sei lá É aquele lugar que o Thor trouxe até o... O Atreus aqui Pra pegar aquela parte da máscara Eu vim aqui tentar fazer os desafios Mas está muito difícil Então vamos continuar a história aqui Eu já fiz muita coisa De missões ter... De... Missões secundárias Procurar coisas no mapa Abrir baús e etc Agora que você tem uma arma para acabar com o Randall Só falta chegarmos até ele É, se esse ainda é o plano É sim Vou proteger meu filho Então Parece que o plano original de evitar o Ragnarok ficou um pouco de lado Depende do antigo É isso que me preocupa Escuta cara, aquelas coisas que ele disse pra você Não importam É verdade Mas a retaliação foi uma ameaça de verdade A gente tem que pensar nos detalhes de tudo Você está se precipitando Vamos ver se o Sintri teve sorte Vou entregar aqui para o coelhinho ali Sim, sim, sou eu Veja o que eu achei Pestinhas rabugentas Conhecemos outras de suas aparições emocionais espontâneas Mas estava nervoso demais para falar o nome Ah, deve ser uma ansiedade Ah não, por que estão falando de mim? O que que eu fiz? Cara, devia ter ouvido as barbaridades que falaram Pesado O que? Ai não, ai caramba Ninguém falou nada Pare com isso, amargura Tem certeza? Sim, ansiedade Não tratamos de nada reprovável Eu estava apenas explicando aos nossos amigos aventureiros sobre você Ah, pessoas! Bom, e lá vamos nós Podem ir, amigos Olha ele aí! Oi! Vem mostrar a lança Olha só o que a gente fez Anda, faz logo! Ah, olha só isso Essa sim é especial E eu não sei Tive umas ideias, mas meio que não deram... Certo Sem ter como ir pra Asgard O que faremos? Eu não sei Preciso pensar Estou... cansado Ih, caraca, mano Tenho certeza que nada de estranho aconteceu com o Adam Nadinha mesmo E ele tá falando que tá cansado é porque a coisa tá feia Pra onde você vai, cara? Dorme Então a gente não vai fazer nada E ficar torcendo pra não dar de cara com o Ragnarok? É esse o seu plano? É esse o seu plano? Veja Eita Eita O velho Kratos O velho Kratos Amém. 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 Kratos. Você está bem? Amém. 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 Caraca, velho. Seu pai parece bem pronto para ir. Amém. 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 Ou talvez eu faça isso também, já que só o que ele sabe fazer é resmungar. Você não vai dizer nada para o seu filho? O que quer que eu diga, Faye? Qualquer coisa. Deixe ele conhecer a sua voz. Te conhecer. Quanto menos ele souber, vai ser melhor. O conhecimento nem sempre é um fato. Olha aí. O poderoso deus da guerra, com medo do próprio filho. Eu não tenho medo do nosso filho. Tenho medo por ele. Irem ao sentir. Nós não somos as nossas falhas. Não somos quem éramos. Temos que ser melhores. Isso é verdade. Isso é verdade. O cara não está cego nem no sonho. Nem é. A sua hora vamos. A sua hora. O que é isso? O que é isso? O que esse muro fez pra você, cara? É pra concentrar. Meu pai te ensinou. Deu certo? Ainda não. Bom, tá se concentrando pra quê? Controlar as emoções. O Randall fica tentando me fazer perder a calma. Não posso deixar. Atorte, ei. Atorte, fica de boa. Treinando sem mim? É uma ideia legal? Treinar? Bom, eu acho ótimo, mas a sua mãe não vai ficar brava se souber? Pode ser. Mas e quanto a mim? Não, eu não. Isso... Isso nem do meu. Enfim, meu avô quer ver você. Ah, seu avô? Claro. Tá bom. Então, tá. Pega isso. E... Manda lembranças pra Sif... Lady Sif. E Atreus? Te vejo depois. E Turd? Tchau, Turd. Os garotos de Midgard são estranhos. Estranho pode ser bom. Olha, vocês dois. O que tem no jarro? Qual é nada? Minha mãe adora. É como ele me ajuda. Meu avô tá na sala dele. A gente se vê? Bem, vamos lá. O que tem no jarro? O quarto da Sif e do Thor. O povo lá de casa ia surtar se soubesse que eu estive aqui. Pera, por que que eu tô aqui? Eu estímulo. Eu estímulo. Por que você quer tanto seguir o mesmo caminho e com aquele garoto ainda por cima? Não é por ele. É que é o meu sonho. Você nunca teve um... Você não é uma fazendeira. Nós somos a Exílio. Vai com o homem ali que o outro fica só de fofoquinha. Não tá aqui. Talvez o Odin esteja na biblioteca. Do que você está falando? Eu não entendo. A máscara. Trazer o gigante que matou os meus filhos aqui. Por quê? Eu posso te explicar, mas não posso te fazer entender. Para de deixar a sua esposa pensar por você. Ela tá confundindo o que sofrou da sua inteligência. Isso não tem a ver com ela. Não tem a ver com suas limitações. Só aceite. Agora vai lá esvagar alguma coisa, tá? Sinceramente, gostava mais de você, Bebado. Ah, Loki. Loki, vem aqui. Eu finalmente entendi. Foi aqui que matou o Ymir. Não foi? O primeiro gigante. Me diga. Dá pra matar uma avalanche? Deter uma tempestade? Ele era como uma força da natureza, um foco de poder. Eu era jovem, tolo. Vi uma chance de criar algo mais. Eu sei que você acha cruel, mas fiz o que foi preciso. Pra proteger os meus. Por que construí sua casa aqui? O que tem aí? Pra confiar em você? Tô tentando dizer. Depois da morte do Ymir, eu vi uma coisa, a fenda. Provavelmente o local onde a realidade nasceu. Eu olhei dentro e tinha um ser lá olhando diretamente pra mim. Ele sussurrou pra mim. Eram coisas que eu não entendia, mas eu sabia que dizia a verdade. Quando ele me cegou, achei que era o fim, que nunca mais olharia lá dentro. Mas aí, achei isso. E soube que ele finalmente me deixaria ver as respostas. Olha, menino, eu não sei pra onde vou quando morrer. Não tem Valhalla pra mim. O Ragnarok não pode ser o fim. Preciso saber que tem algo além. Preciso saber o meu destino. E essa é a verdade. Eu juro, pelo meu olho bom. É a verdade. Essa escrita aqui fala de um sopro frio. Sopro, vento. Deve ser Helheim. Helheim, é? Certo. Já pode chamar. E tem uma pessoa perfeita pra ir com você. Estou certo de que os dois darão conta dessa missão. Pode contar com a gente. Vê se me estraga essa. Ah, esqueci de falar. O Randal também vai. Que honra. Pra todos nós. Peraí, você não vai querer andar no frio congelante de Helheim sem isso? É Fri-Law. Vai te manter bem aquecido. De nada. O Mimir disse que nem o Odin consegue sobreviver ao frio de Helheim. Vocês acreditam em tudo que o bode velho fala? Turdi, que pena que a sua primeira vez fora de Asgard tenha que ser em Helheim. Não, a gente vai aproveitar o máximo. Eu ia adorar esse papai de vocês, mas eu tenho que fazer uma coisa pro pai de todos. Se toparem com algum problema, gritem pra eu saber onde achar os corpos depois. Vamos achar um pedaço da máscara. O que é que... Finalmente eu vou testar minhas habilidades com um especialista em Valkyria. Primeiro que Helívagos nem se comparam a Valkyrias. E achei que você não acreditava em mim. Ah, já começa com os baúzes. Pressão minha, o negócio quebrou antes dele... Helívagos, é a sua chance. Caraca, mano. Só não acredito que foi meu avô que corrompeu elas. Ou que causou a desolação em Midgard, ou que mandou matar todos os gigantes. Mas alguma coisa? Um monte de coisa. Mais relívagos! Pode deixar! E eu vou só olhar, nem pensar! Vem cá dela! Nossa, ela é boa mesmo! Sinceramente, esses gigantes não dão minha espada. Caramba, a espadinha é muito rápida, velho. E aí? Deixa eu ver se dá para habilitar alguma coisa ali. E... Oh! Que outros crimes horríveis meu avô cometeu? Deixa eu ver. Dizimou Vanaheim, torturou o Tyr, matou a Groa, matou o Ymir... A lista é grande. Interessante. E onde você ouviu isso? Capra e o Ymir me contaram. Ah, então a ex-esposa traidora e um ex-conselheiro amargurado. Tá. Você não acredita em mim, mas... Não mesmo. Ou você é um mentiroso ou é um hipócrita por ajudar ele. A gente pode se concentrar na missão. Ok. Ok, ok, ok. Muitos tesouros aqui. Uma das graninhas. Sem saída. Foi pra cá que a máscara mandou? O que ela diz? Vamos voltar. Deve ter outro caminho. Viu? Mais relívagos. Ou seja, a gente tá no caminho certo. Aham. Essa menina é braba. Tira muito dano. A gente tá começando com a planta. Tá quando você pode ver esse... O que ela diz? Olha ele. Tem uma dança. Ele tá pegando muito dano. Olha ele. laughter. Tem uma dança. Viu? Do you got no chão. Não há dança. Não há dança. E quê? E aí E aí? Eu consigo Consegue, sim A gente tá de boa, né? É, só acho que nossas famílias estão destinadas a serem inimigas Mas não a gente, nisso eu não acredito O que eu acredito é que você vai ser uma ótima Valkyria Vou dizer isso para sua mãe, apesar de ela me dar medo Significa muito para mim, vamos Vamos achar um pedaço da máscara Habilidade de arco Hummm Isso é bom, isso é bom Deixa eu ver até se eu consigo Não consigo fazer o upgrade Bora, Fih Também não dá para seguir por aqui E agora? Sei lá Mas a coisa que a gente procura está aqui, eu sei Ali Ela atravessou o chão Talvez seja um caminho Vamos lá para baixo, dá uma olhada Aqui Agora para a direita Um bando de relívagos Erva drift Eita, o que é isso? Uma regressada, vou deixar ela além Eita, o que é isso? É, deixa eu comer Ah, já que aguenta Ah, já que aguenta Que coisa sinistra Pois é Bem-vindo ao meu mundo E aqui também está bloqueado Tem que ter outro Fica de olhos bem abertos O que a máscara disse? Bom, as indicações da máscara ficaram meio bizarras com essas construções aí Mas acho que a gente está no caminho certo Você acha? É bom Está mostrando aqui a ponta Fia Erva drift Brita Opa Dev 45 Caramba Que da hora Espera, é por aqui? Sim Tá de brincadeira comigo? Eu quero que isso dê certo Minha família tem que ver do que eu sou capaz Eu sei, eu também quero Master? Parece que é por aqui Deixa que eu abro pra você Essa coisa não tá facilitando Tá vindo alguma dentro? Pronto Boa A coisa que você acertou atravessou o chão Vamos voltar lá pra dar uma olhada Então, eu falo sempre da minha mãe Como é o seu pai? Ele é intenso Parece que quer que seja de um jeito Mas eu sou diferente Bom, eu sei exatamente como é isso Mas é que... Eu não sei o que eu quero Acho legal que você saiba Você vai descobrir Esse é do grãs Tem mais Ali Vão que livra? Caraca Não, não acaba Minha mãe não vai conseguir me fazer ficar em Asgard depois de sair Pra onde? A máscara disse pra seguir reto, mas é claro que ia estar bloqueado Devem estar tentando manter as pessoas fora Ou alguma coisa dentro Aposto que tem outro caminho Sempre tem Aqui atrás, não Mas como que a gente chega lá embaixo? E alfa Aham, tô vendo mais ressonido Legal Como você soube que queria ser uma valquíria? Eu nem sempre quis Um dia briguei feio com minha mãe Fugi de casa e vi elas treinando Cada movimento delas parecia tão preciso Como se soubessem exatamente onde tinham que estar E foi aí Não entendi Pra que lado agora? Pra que lado agora? Aham, parece que é por aqui Treinar me deu Muito pesado? Cala a boca Tem uma coisa impedindo Vou dar uma olhada Mas quero ouvir o resto Beleza Ai, pesado demais Ai, olha o meu braço Nada mal Eu sei É pra eu parar de empurrar Ainda não Como eu estava dizendo Ver as valquírias lutarem Sua força e estilo Sem pedirem desculpas Que ótimo Minha missa Pela primeira vez Eu vi o meu caminho Claro como o dia Pena que os gigantes têm que seguir a profecia E daí? Segue seu próprio caminho Como a gente está fazendo aqui Deixa eu ver Deve ter um mecanismo aqui embaixo Vou subir aqui Não Não Consegui abrir assim Bem, vou tentar ver aqui Dá para ir por aqui Caraca velho, o que eu vou fazer aqui? Aqui Chega para lá garoto Ai, isso eu também fiz Consegui Parece que sim Pode vir Pode vir Qual que é isso? O que é isso? Cadê ele, senhor? A espadinha dando um novo porno no cara Você que aguenta? Olha aí, a espadinha dando chuva de... chuva de Paraná aí Eu vou mal Acho que somos uma boa dupla É? Para onde agora? Parece que é por aqui Mas está bloqueado Aqui tem um negócio aqui Se eu mexer Nisso Ah Você consegue subir? Vê se você consegue dar um jeito na caixa Lá do outro lado Eu espero aqui Eu não tenho um jeito de subir Tá Mas é isso que é estranho, né? Os caras conseguem fazer teletransporte, mais ou menos Eu não sou mal do avô dela? Ela tem que saber a verdade, né? É? Eu concordo Aí, está falando comigo? Não Estou falando com a Ingrid Certo Bom Estou esperando Estou pegando o Jindim aqui, né? Deixa eu ver De onde eu posso enxergar melhor a caixa? Aqui é do Lobo 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 Vou testar para ver Cadê a caixa? Melhor a gente voltar Melhor a gente voltar Pecanento O que está acontecendo aí? Tudo bem? Deixa comigo Isso aí Locke Vai pra cima O que é isso? O que é isso? O que é isso? O caminho está livre. Vamos! Nossa! A máscara está muito agitada. Acho que estamos perto. O que foi isso? O que é isso? Nossa! É um lobo gigante. Prontinho. Rapaz, olha o tamanho desse lobo. O que é isso? É doido. Parece que tem outro debaixo do pé dele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Me diz que está debaixo da água, por favor. E tem... Como? Ela não está mais respondendo. Isso nunca aconteceu. Mas você mandou confiar em você. E a gente soltou aquele bicho. Meu avô vai me matar. Temos que sair daqui. Vem. Não, mas... Não, mas... Turdi, espera! E se a gente não viu? Deve estar... Turdi, Turdi! Vai ficar tudo bem. Por mais que você sabe. Eu não devia ter te dado ouvidos. Olha, se eu tomei um erro, eu vou resolver. Eu posso achar o pedaço. Talvez esteja... O lobo seja... Ou sei lá. Seu maldito imbecil incompetente! Você sabe que essa coisa abre buracos entre os reinos, né? Ah, bom. Acho que eu não podia esperar outra coisa. De um misticinho de merda. Não me chama de merda! Eu chamo você... Do que eu quiser. Bostinha. Deixa ele em paz. Foi um erro. Não! O erro aqui... Foi deixar você pensar que tava pronta. Você ajudou ele, não foi? De que lado você tá, bebê? Você quer descobrir? E o que exatamente você vai fazer, hein? Sabe... As pessoas pegam leve com você porque elas têm medo do seu pai. Eu não tenho. Aquele curto... Bêbado e... Inútil! Idiota! Lixo! Oh! De novo! É, claro. A burrice pelo jeito é hereditária. Tá legal, então. Pode vir com tudo. Você tem muito o que aprender, menina. Começando... Por quem é a sua família... E quem ela não é. Espera só até eu virar uma Valkyrie. Ah! Ha! Ha! Ah! Você... Acha mesmo que o Pai de Todos permitiria isso? Olha... Não deixe esse pirralho mentiroso. Fazer você ficar mais iludida do que já é. Já chega! Ah! Quase conseguiu. Para! Ele só tá querendo irritar você. Ah, é? Bom, deu certo. Nossa... Lidar com crianças é... Um tédio. Se já terminaram com a birrinha de vocês, é melhor a gente ir. Porque eu quero muito ver vocês explicarem essa confusão para o Pai de Todos. Ah, isso vai ser uma delícia. Hilgen! Eu quero bater muito nesse ra ainda agora. Droga, ele não tá aqui. Vamos ver o gabinete dele. Caramba, ele vai pirar. Meu pai vai me apoiar. Depois que o Pai de Todos mandou ele embora com o rabo entre as pernas? Duvido. E você? Loki do Zyotinar. A sua incompetência... Me assombra. Não me deixa dormir. Pode catar. Não! É sério. Os detalhes dos seus defeitos... São quase... Tocantes. Se tivesse como extrair a sua inutilidade... Tava pra abastecer essa cidade toda. Tá. O problema sou eu. Só deixa ela fora disso. Não preciso da sua ajuda, Loki. Desculpa. Diz isso pro Pai de Todos. Nós temos muita coisa pra discutir. Loki voa ao seu quarto quando acabar aqui. Um instante. Tá bom. A minha missão foi muito bem. Pai de Todos. Muito obrigada. Turdi. Eu... Eu não quero saber. Tava tudo bem até você aparecer. Eu vou compensar isso. Prometo. É, a coisa ficou feia. Agora a coisa ficou feia. Eu estraguei tudo. São nesses momentos que eu sinto falta de casa. Ingrid, você tinha um lar antes de vir pra cá? Alguém cuidava de você? Eu acho que isso foi um sim. Talvez eu possa te ajudar a achar esse alguém sem estragar tudo. O que você acha? Agora, qual que é melhor aqui? Redução reconsiderável do tempo de recarga da habilidade de arco invocações rúnicas. Eu vou acelerar esse equipar. É isso aí. Ah, todos vão dar pra... Pra deixar todos no máximo. Itens especiais. Recurso. Pedra da ressurreição. Ah, não dá pra fazer? Aí é sacanagem não poder fazer, hein? Impacto. Sinfonia. Ué. Posso entrar? Eu escutei o que o Randall tinha a dizer. Mas quero saber a sua versão. O que houve? Não tava lá. Eu tava errado. Bom... Todo mundo comete erros. Mas libertar o Garn? Esse foi dos grandes. O caos já está invadindo os outros reinos. É seguro aqui, em Asgard. Mas outros reinos? Acho que eu quero ir pra casa. Certo. Se é o que quer... Eu falei sério, você não é o prisioneiro aqui. A escolha é sua. Vá, espaireça. Sei que vai voltar. Mas antes de ir, devolva a máscara. Não que eu não confie em você. Eu não confio nas suas companhias. Ah, e a Ingrid. Por favor, eu tenho que... Ah! E Loki... Quando você decidir que tá pronto pra continuar nosso trabalho, Hyugen vai estar esperando na sua antiga casa. Você errou. Mas continua sendo bem-vindo aqui. Ah! E mande um oi pro Mimir por mim. Caraca... Nunca achei que ia ficar tão aliviado de voltar aqui. Se você vai ficar, talvez tenha que esperar um pouco. É claro. Yaupa! Toma! É melhor usar logo o Portal Místico. O Odin tinha razão. Libertar o Garm. Como eu estraguei tudo desse jeito? Tá. Acho que é hora de encarar ele. Sem fugir dessa vez. Tá. Tô quase em casa. Vai ficar tudo bem. Tá tudo bem. Uma coisa que eu percebi é que você não precisa ficar correndo aqui. Se você quer ficar parado lá, a porta aparece lá perto. Na verdade isso aqui é só tempo de carregamento. Não! Não! É você! Espera! É você! Proteja-se! Na hora certa, garoto! Esse mata alguma coisa, tá? Não! Não! Adrel! Cuidado! E ao cadê o meu pai! Ele tá tentando chegar até você. A gente pode falar depois? Estamos atacando! Isso não vai parar. Até eu fechar a feita do dia. Adrel. Afaste os inintes! Erva, Adris! Lata! Quispa! E alfa! Super low! Opa! Eu preciso de mais poder! Abreu, venha ajudar com o feitiço! Eu morro! Aí! Pessoa, pisa! Lá! 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 O que é que ele não está dando? Olha! 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 Eita masqueira! Eita masqueira! Acabou? Não graças a você Onde está o Atreus? Atreus? O foragido voltou e trouxe tudo isso com ele? Fica parado por favor Eu já disse que estou bem Você está sangrando Para de me encher Caramba o que aconteceu? No que eu chamo você? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Abraça filho Aproveita O que aconteceu? É tudo culpa minha É tudo culpa minha O que foi? Que loucura Não foi você né jovenzinho? Se o cão de réu está solto Ele vai roer a estrutura dos reinos Os relífagos são só o começo Por que fez isso? É! Essa foi uma cagada de proporções enorme Por que é que você fez uma coisa dessas? Isso foi coisa do Loki? Chega Chega Parem com isso O Atreus cometeu um grande erro Um que nós Consertaremos juntos Ótimo Agora se não se importam eu prefiro ficar aqui Olha eu já visitei demais Helheim O outro sai com o escudinho ali não faz porcaria nenhuma Tem um problema Não sei se tenho como voltar para Helheim Talvez os que eu saiba Eu quero falar com vocês agora Agora mesmo Senhores, peço desculpas pelo Milton Hood Mas o que aconteceu em Helheim é completamente inusitável Preciso insistir que resolvam essa situação sem mais delongas Eu imploro a vocês Voltem para Helheim o quanto antes E desfaçam o que vocês fizeram A gente vai voltar Mas vai voltar no próximo vídeo Olha eu já estava deixando o loot tudo aqui E aliás, nunca mais façam isso de novo Deixa eu ver se eu consigo Com o menor atraso possível então Sindri, você está bem? O que aconteceu com a sua cabeça? Está falando sério? Você fez isso Eu fiz Sim, com suas patas de urso Eu não sabia Ae, não comecem de novo vocês dois Não estão vendo a minha cabeça pulsando? Ah, caraca, velho Sorte de aumentar a força e resistência à desabilitação Detonar lanças arremessadas Ah, eu vou ficar com esse mesmo Itens especiais Dá para comprar aqui já um monte de coisa também Que depois eu preciso Aumento o dano em todos os ataques Coisa a distância Quando a saúde dele está acima Se não esquece Ele vai ficar com as minhas Por cima Ele vai ficar com essa Que vai ter salão O que é isso? Ok E Parece que dá para nós Eu peguei uma lâmina Bom, tô vendo que o plano de impedir que uma coisa ruim aconteça funcionou muito bem. Chega. Esse cara não perdoa. Ué, não deixa eu comprar por quê? É. Pedra da Ressurreição. Use ou venda. É, não deixa eu comprar. E aí, galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. A próxima gente continua. Valeu, até a próxima. E paz. E paz. Tchau. 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 Tchau.